Pelo menos tá tentando, né? Essa Greyhound que ganhou a Inferno da 00Nation, né? E perdeu pra Vitality. São os dois jogos da Greyhound nessa Inferno aí até agora na Proliga. Vamos começar com esse, vai Gal. Esse roundzinho aqui, velho. Pra não ficar aquele 9x3 com a economia zoada, velho. Um 8x4 é jogo, velho. Apesar que vai ficar 11x11 também, não sei porquê. Mas preferiu um 8x4. Caramba, mas de novo. First kill pra eles aí. Nossa, quase que o escudo também foi. 19 de HP, tomou 3 hits de AK. Não morre, não morre. Proibido morrer. Veio pra cima. E vamos pro bom ver. Roda, 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 roda. O escudo não tem nada pra atacar, mas tá lá já. É, tem 3 já. Ó, o biguzeiro tem uma flecha. Já chega flecheando, biguzeiro. 30 segundos. Estamos isolados, velho. Legal. Não. Beleza. Reposiciona. É isso, velho. 10 segundos, praticamente. É isso, Gaulinho. Olha o Lerker lá. Fazendo o quê, o Lerker lá? Fazendo o quê? Vai pegar a W? Vai pegar? É isso, velho. Tchau.